O jornal O Estado de São Paulo, o respeitado jornal O Estado de São Paulo, nesta quinta-feira, dia 25 de outubro, são 16 horas e 42 minutos agora, o jornal O Estado de São Paulo, ele traz uma nota instigante a respeito da reunião de ontem, quarta-feira, dia 24 de outubro, do Alto Comando das Forças Armadas. E diz o Estadão ali, vazando informações que deve ter ocorrido depois da reunião, com certeza, o jornal é muito bem informado, diz o jornal que na reunião do Alto Comando das Forças Armadas foi mandado um recado ali para os dois candidatos, que é o seguinte, depois das eleições, ganhe quem ganhar, é preciso um esforço enorme para a reconciliação nacional, porque essas eleições estão extremamente duras, disputadas e promoveram grande divisão entre os brasileiros. A nota, claro, não podia dizer, o Bolsonaro vai ter que fazer isso aí, porque na verdade é o Bolsonaro que vai ganhar essas eleições aí, há pouco estava lendo inclusive uma entrevista do Montenegro, que é o presidente do Ibope, eu sei que vocês detestam o Ibope tanto quanto eu, mas de qualquer maneira ele concedeu uma entrevista ainda há pouco, um jornal, o Globo, e disse o seguinte, ele jogou a toalha, né, e disse o seguinte, Bolsonaro ganhou, não tem mais o que fazer, não tem o que fazer. Eu não acho que essa fatura mesmo está liquidada. Então o recado do Alto Comando das Forças Armadas é para o Bolsonaro, ó, tem que fazer a reconciliação nacional, né. Bom, eu acho que você que está me vendo e me ouvindo aqui, eu também, nós todos, não somos contra a reconciliação de brasileiros, né. Você pode detestar quanto eu detesto qualquer brasileiro que esteja do lado de lá, mas, se ele não for criminoso, eu não vejo razão nenhuma para que as nossas diferenças não possam ser resolvidas democraticamente. Não vejo porquê. Agora, eu coloquei a seguinte questão no meu blog www.polibibraga.com.br, que eu coloco aqui para vocês também, que é a seguinte, conciliação, reconciliação entre os brasileiros? Sim. Sim, por que não? Agora, é bom que fique bem claro o seguinte, anistia, não. Indulto, não. Ou seja, nós não queremos saber de anistia nem de indulto. Por quê? Porque conceder anistia ou conceder indulto significa passar a mão na cabeça de criminosos. E, para mim, o seguinte, lugar de criminoso é na cadeia. Nós estamos vivendo dentro de um Estado democrático de direito, onde as instituições funcionam, pode não gostar do jeito que elas estão operando, mas as instituições funcionam. Poder executivo, poder judiciário, poder legislativo funcionam, bem ou funcionam. Nós não estamos saindo de uma ditadura, não. Estamos fazendo uma transição de um governo para outro governo, através de eleições democráticas. Então, eu não vejo razão nenhuma para que a reconciliação entre os brasileiros, de direita e de esquerda, digamos assim, dos que pensam de modo diferenciado um do outro, que essa reconciliação tenha que ser feita em cima de anistia ou de indulto para criminosos, como o Lula, por exemplo, que está cumprindo pena no Paraná. Ele tem que apodrecer na cadeia. Ele é um líder de uma organização criminosa claramente tipificada como criminosa. Ele mesmo cometeu crimes pelos quais está pagando preso já. Está 200 dias preso. Vai ficar muito mais. Vai apodrecer na cadeia. Ah, não vai apodrecer na cadeia? Bom, deveria. Porque tem mais um processo aí que, a qualquer momento, o sítio de Atibaia vai ser julgado pelo Moro. Ganhando o Bolsonaro, vocês acham que o Moro vai aliviar a mão? Ou que o Bretas vai aliviar a mão? Ou que o Ministério Público agora vai aliviar a mão? Então, faria isso se o Haddad ganhasse, mas não o Bolsonaro. Essa é uma vitória também da Lava Jato. Eu não tenho dúvida. Essa vitória vem se materializando aí, se corporificando, se amplificando. Desde 2015, com aquelas jornadas nas ruas em que nós estivemos ali para protestar contra o desgoverno da Dilma Rousseff, depois, quando voltamos às ruas, para derrubar a Dilma. E agora, quando voltamos às ruas para eleger o Bolsonaro. Então, nós é que vamos abrir mão da prerrogativa de passar o Brasil a limpo, como todos nós queremos há muito tempo. Inclusive, implementando ações agora que completem a obra que a Lava Jato começou, pegando os outros ladrões da República. Esses personagens que estão aqui, nesse livro aqui do Vladimir Neto, esse rapaz aqui, o Repórter do Globo, é filho da Miriam Leitão. Esse pessoal que está aqui é um pessoal que tem que ir para a cadeia. Então, não dá para tolerar que essa gente aqui continue fora da cadeia. Então, senhores, para completar, reconciliação, sim. Anistia, induto? Não. Não tem hipótese. Em domingo, é para lavar a alma e passar a limpo o Brasil. Que é isso que nós estamos querendo. Então, vamos lá.